Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas que curtem o canal De Carona com Ola. E Ana, chegando hoje no município de Humuarama, aqui na cidade, em direção ao centro. Não sabemos onde estamos direito porque não conhecemos a cidade. Só pelo mapa aqui a gente está tentando se localizar, vamos levar vocês para dar uma volta, então, pelo centro, até chegar no centro vai ser área residencial, né, mas nós vamos lá. É, tem uns comércios, tem algumas coisas por aqui, limite aqui é 50, vamos lá então, pessoal. Música Tem muitas sinuosas. Tem bastante... botatórias, pelo que eu vi aqui no mapa, uma cidade que não é aquela coisa quadradinha ou retântular, ela até parece ser planejada dessa forma. É, pode até ser Pode ser Então se você é de o Mourama, já comenta aí É assim mesmo A cidade vai A princípio é reto Eu não sei o quanto É, é reto Seu ponto o GPS está atrasado Aqui no clube Estamos na Avenida Brasil Conhecendo o Mourama Uma cidade maior Mais movimento Ainda não estamos no Centrão Não, ainda não 40 por hora Como eu comentei antes Muitas rotatórias pela frente Nos aguardam Muitas ou algumas A cidade tem várias É, isso é bom Está uma controlada no trânsito Olha o tiozinho do frete fazendo o seu marketing Aqui terá mais uma rotatória O mesmo sistema Mas estamos bem no centro Eu acho aqui Estamos indo em direção à praça Santos do Bom Não conhecemos muito Muito ou nada Não conhecemos nada, né? Apenas o que vimos via internet Algo assim O que sabemos é que O que sabemos é que A cidade O nome da cidade É São várias palavras unidas Do São nomes indígenas, né? Palavras indígenas Palavras indígenas E que no final é o seguinte O Moarama quer dizer Lugar alto Ensolarado Para encontro de amigos Temos um Obelisco na avenida Na praça Alguma coisa assim Isso aqui é a praça Bacana Praça Santos do Bom Aqui é Paraná Avenida Paraná Aqui acho que concentra o comércio Aqui o comércio já é mais Movimentado Parece Mercados e lojas Como é calor, né? Chama atenção Hoje estamos em um dia Um dia bem caloroso Olha a Casas Bahia Várias lojas Nossa Quantos mil habitantes temos aqui? 112 mil e 500 habitantes Boa cidade Estamos hoje com 37 graus, pessoal E ainda não é primavera Não, ainda estamos gravando esse vídeo No inverno Não, ainda estamos gravando esse vídeo Vamos lá 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 Obrigado por assistir. Vamos voltar aqui então, fazendo essa rotatória. Voltar a nossa Avenida Paraná, conhecendo o Muarama. Muitos semáforos na cidade. Muitos cavalo aqui. Uma loja Country. Tinha um cavalo quase do tamanho real. Muita coisa assim. Pra você olhar. O comércio está fechado. Por ser um domingo à tarde. Mas é melhor de conhecer. É mais calmo, né? Mais tranquilo. Imagina isso aqui no dia normal. O pessoal saindo. E você, já conhece o Muarama? Mora por aqui? Já morou? Conhece alguém? Teu amigo? Um familiar? Compartilha o vídeo aí. Já se inscreve, hein? Aproveita. Nos dá uma força. Música Descobrindo aqui o Muarama. Mais uma praça aqui. Bonito. Isso aqui deve ser a prefeitura por aqui. Centro Cívico, talvez. Acho que é. A prefeitura. Parece. Podemos. Estamos passando aqui. A construção à frente é a prefeitura. Vamos tentar passar pela frente dela. Vamos ver um pouquinho. Legal essa praça também. Música Então paramos aqui em frente à prefeitura municipal. O que nos chamou a atenção mesmo. Foram as flores. Muitas flores. Música Em cima tem mais um elevado com algumas flores, alguns passarinhos brincando no meio das flores. Os pretinhos lá estão vendo? É isso aí, pessoal. Prefeitura municipal, passo municipal de Muarama. Tem uma placa escondida no meio das flores lá. Passo da amizade. Legal. Aí temos o Centro Cultural Vera Schubert. Bem interessante a estrutura aqui. Um teatro. Muito bacana. Música Os prédios ao fundo. Logo aqui na frente é a Câmara dos Vereadores. O Centro Político. Logo lá em cima temos a Justiça Eleitoral. E do lado aqui a Prefeitura. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostramos algumas ruas. Mostramos o centro. Uma parte dos bairros também. Agora estamos de partida. Beleza, pessoal? Até o próximo. E obrigada por estar conosco. Com o Decarona. Com o Ola. E Ana. É isso aí. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí